Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Galera, e hoje eu vou falar de um assunto muito legal, tá? Que eu tenho certeza que é de super interesse de vocês Hoje iremos falar sobre o cartão de crédito Mercado Pago, né? Finalmente, após liberar muitos aumentos de limite aí no Mercado Crédito Me parece que o Mercado Pago decidiu aumentar o limite no cartão de crédito, tá bom? Então, antes de começarmos esse vídeo, se você gosta desse assunto Se você se interessa no conteúdo, deixa aqui abaixo o seu like, tá bom? Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade Bom galera, esses dias recebi aqui no grupo de WhatsApp, né? Para quem não sabe, a gente tem um grupo de WhatsApp aqui do canal Silveira CX E lá muitas pessoas interagem e compartilham novidades a respeito dos bancos digitais E hoje quero trazer para vocês alguns prints de clientes do Mercado Pago que tiveram aumento de limite E como que eu fiquei sabendo, galera? Através do grupo de WhatsApp do canal Silveira CX, né? Então, se você ainda não conhece, se você ainda não participa Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para assim que terminar o vídeo Você entrar e participar conosco, tá bom? E a gente sabe, galera, que o último aumento de limite em massa que o Mercado Pago disponibilizou Foi em novembro, né? Muita gente recebeu esse aumento de limite aí em novembro de 2021 E agora após quatro meses, me parece que novamente, o Mercado Pago já começou a liberar aos poucos esse aumento de limite Inclusive, quero saber se você também foi contemplado com aumento de limite em até três dias úteis Se foi, comenta aqui abaixo, tá bom? Seu comentário vai ser muito importante para os nossos demais inscritos Bom galera, vou colocar aqui na tela para vocês verem a mensagem que o Mercado Pago enviou para quem vai receber aumento de limite Aumentamos o limite do seu cartão de crédito Aumentamos o seu limite sem custo para que possa comprar o que quiser Com um limite maior, você poderá comprar mais em qualquer loja no Brasil e no mundo E ainda aproveitar os benefícios de 18x sem juros dentro do Mercado Livre, tá? Então, como eu falei, o Mercado Pago te permite fazer parcelamentos em até 18x sem juros Em milhares de produtos, tá galera? No Mercado Livre Então, esse parcelamento aí em 18x só funciona para o Mercado Livre E aqui mais abaixo ele fala o seguinte Você verá o seu novo limite em até três dias úteis depois deste comunicado Você pode recusar o aumento dentro de 48 horas depois do aviso E aqui tem a mensagem azul, ó Não quero aumento de limite Quem não quer, né galera? Muita gente é na expectativa desse aumento, né? Já há mais de seis meses, quatro meses, cinco meses E agora finalmente chegou essa notícia boa, né? Galera, acredito que não é aumento de limite em massa Mas de início já é uma notícia muito boa, né? Porque muitas pessoas estão aí na expectativa do aumento de limite no cartão de crédito do Mercado Pago E aqui pessoal, vou mostrar para vocês aqui os prints, né? De uns colegas Bom galera, aqui está o print de mais um inscrito aqui do nosso canal, né? Que deixou lá no grupo do nosso WhatsApp E a mensagem forma o seguinte Vamos aumentar o seu limite do cartão de crédito Seu novo limite estará disponível em até três dias úteis O valor do seu novo limite será de 1.300 Olha aí galera Então esses são os prints que o Mercado Pago está em venda para os clientes A respeito de aumento de limite Essa notificação você vai receber tanto no aplicativo quanto no seu e-mail E aqui como vocês podem ver, mais um print, né? Do meu amigo Valber Salve Valber, obrigado aí meu amigo pelo teu print, tá bom? Muito importante para nós aí, como indicarmos aos nossos demais clientes A respeito dessas novidades, né? Porque muitos estão na expectativa desse aumento E aqui pessoal, como vocês podem ver O limite inicial dele foi R$ 700 E já tem em torno de sete meses que ele tem essa conta no Mercado Pago, ok? E agora após esses sete meses Ele mandou para a gente aqui um print a respeito de seu aumento de limite, né? Que de R$ 700, galera, foi para R$ 1.300, né? Um limite quase dobrado, né? Muito bom, parabéns meu amigo Valber Parabéns também aos demais aí Que receberam esse aumento de limite Como eu sempre falo lá no grupo, galera Que o Mercado Pago é bem diferente de outros bancos, né? O que acontece? Ele geralmente quando vai dar um aumento de limite Ele dá um limite quase que em dobro, né? Eu acho que 80% das pessoas aí Que receberam aumento de limite no Mercado Pago Receberam aumentos muito legais, né? Muitos bons Não for aqueles limites, né? Igual Nubank e outros bancos Que te dá R$ 30, né? R$ 50 de limite R$ 150, né? Geralmente ele dá um limite em dobro Ou quase em dobro, né? Então se você foi um desses Que teve aumento de limite dobrado Comentem aqui abaixo também, tá? Seu comentário é muito importante Para todos que acompanham o canal Silveira CX Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Um videozinho básico, né? Mas de muita importância para você Porque eu creio que tem muita gente Na expectativa de aumento de limite aí No cartão de crédito Mercado Pago Se você ainda não foi contemplado Fique ligado no seu aplicativo E também no seu e-mail Porque já já pode chegar Mais novidades para você E se você quer saber mais Entre no nosso grupo de WhatsApp O link vai estar na descrição desse vídeo E também no primeiro comentário fixado Vou ficando por aqui Com mais esse vídeo Um forte abraço a todos vocês E até a próxima E até a próxima